Matão e Monteiro surgiu em 1980 e já são 40 anos de sucesso. Infelizmente, em 2016, o senhor Matão faleceu vítima de um câncer. O Monteiro ficou muito triste, arrasado, mas ele sabia que o sonho do amigo era a música e o show não pode parar. Matão e Monteiro segue uma nova formação. E agora, hoje, daqui a pouquinho, tem gravação do novo DVD. Difícil também é você falar pra mim que nunca ouviu a música proposta, regravada mais de 100 vezes. Não podemos esquecer também da música Deusa do Araguaia. Eu me fiz escravo dessa linda flor, Deusa do Araguaia me vive de amor, motivo maior para os sonhos meus. Eu pago dobrado pra assistir essa gravação. E lá está ele, o mineiro mais goiano que muitos goianos. 40 anos de história, é pra respeitar. Tudo bem, tudo na paz? Tudo bacana, que prazer, agradecer o pessoal da Record aqui. E o incrível é isso, né? Matão e Monteiro, uma outra geração de muito sucesso. Atemporal, porque o tempo não levou o sucesso da dupla. A galera jovem, os ditos sertanejos universitários, estão aí cantando Matão e Monteiro. Qual que é a sensação? Uma pessoa que vê a juventude do seu lado, assim. É uma coisa gratificante, porque a música, ela não tem idade. Nós somos passageiros aqui nessa vida aqui. Quero ser prazer na hora de amar, quero ser o pranto se ela chorar. Teve um período que o povo tinha um pouco de preconceito. Hoje é chique, é cult. Hoje voltou os grandes duplos, que é mais ou menos contemporâneo meu, que é o César Paulinho, o Gilberto Juara. Estão aí com visibilidade, apesar dessa pandemia, mas logo vai voltar aos shows. Mas todo mundo apaixonado, porque a música está no subconsciente, as pessoas estão no coração. Não morre nunca. Nunca. Não quero, não devo, não posso ficar. Sem ela sei que vou sofrer. Serás a mulher querida, amante e amiga desse meu viver. Pensa a emoção da Goianinha aqui, lá de Rubeataba, que cresceu ouvindo Matão e Monteiro. Tem a oportunidade de ouvir, assim. É um privilégio grande. E realmente, a nova geração abraça, né, Matão e Monteiro? É, com certeza. A gente agradece pelo carinho e nada melhor que é cantar esse dom que Deus nos deu, né? Falar desses 40 anos, também tem que falar de perda, né? Como é que foi para o senhor superar a perda do Matão? Seu irmão, né, de coração, apesar de ser baiano. Baiano. Muito triste, tivemos uns 33, 35 anos de carreira e nunca tivemos uma discussão, uma briga. Aí uma época ele quis parar por desgaste mesmo, cansaço, assim, e resolveu parar, mas a gente continuou irmão, né? Porque dupla, nem que não seja irmão de sangue, mas é irmão para sempre, que é uma história que não morrerá nunca, a história de Matão e Monteiro. Muito lindo, muita saudade do grande Marivaldo Santos Ferreiro Matão, essa grande figura. E o show não pode parar. O show não pode parar. Independente do que aconteça na sua vida, em qualquer lugar, o show tem que continuar e o show é a nossa vida. É a nossa vida, é o show da vida. É, e aí me conta, agora eu estou sabendo que o senhor está retomando com esse marco da gravação desse DVD e vai ter a apresentação do novo Matão. Exatamente, o novo Matão é um cantor novo, mais ou menos na linha, como é o Mato Grosso com o Matias Novo. Ele é amigo do meu filho, o Fred Monteiro, que é cantor de IPB e pop rock e tem uma voz linda, possante. Lógico que voz igual ao saudoso Matão é difícil, mas ele canta Landier, canta Elvis, está ficando um doente bonito, está dando para chorar, viu? Olha só, é emoção, é emoção que não para mais. E o marco, né, em 2020, um ano tão tenso, tão complicado, trazer um pouquinho de alegria para a gente. É, com certeza, vai ser um DVD histórico da história de 40 anos de Matheus Monteiro. A música flui naturalmente, como em Ribeiros de Água, a coisa mais natural do mundo, né? Isso é de uma época que só quem cantava, quem era cantor. Só gravava quem tinha talento, a gente era contratado pelas gravadoras sempre, nós fomos contratados pela 3M, depois a maior gravadora do Brasil, que é a Continental Chantecler, para fazer três álbuns. Quem não cantava, não gravava. Eu lembro uma história de pessoas, é bacana que as pessoas saibam, quem gosta de música sertaneja, o Zilo da dupla, Zili Zalo, comentando comigo, ia ser contratado por uma rádio e fazia um teste com a dupla. E quem estava lá sobre a batuta, ver se contratava ou se realizá-lo, era o nosso querido e saudoso Zé do Rancho, que é o avô da Sandy e do Júnior, né? E colocava um para cantar, tipo assim, na outra distância e outro à direita. Tinha que ser perfeito. Agora hoje fica tudo fácil, né? Pois é, hoje em dia, a pessoa basta querer ser cantor, existe equipamentos para mudar a voz. Equipamentos, sim. Para melhorar. Um marketing muito grande em cima. Muita rede social, uma equipe muito grande de estrutura de marketing. Sim, sim, sim. A pessoa cai, já tem uma equipe para justificar porque ela caiu. É muito diferente, antigamente? É muito diferente. Antigamente, não só a dupla sertaneja, os cantores também, só gravava quem era cantor de verdade e essência, né? Se lhe der carinho, eu lhe dou ternura, se lhe der afeto, eu lhe dou afeição, e se for dinheiro, eu pago dobrado, para não perder o seu coração. Aô, mas paga dobrado mesmo. Paga sem dó. Olha, sucesso o senhor já tem, né? Agradeço. A gente é que agradece a sua disponibilidade de falar com a gente. Com certeza o nosso público estava com saudade do senhor, mas a dupla vive, a música não pode parar. E eu vou ficar por aqui ouvindo mais alguma moda, porque eu não sou boba nem nada. Onde eu vou achar esse homem depois, gente? Não vou achar. Então, é o seguinte, toca mais uma aí, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho